As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Conduta Cristã do livro Contos e Apólogos do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Chico Xavier. Vamos então ao nosso texto. Ibrahim Benazor, o cameleiro, entrou na residência canhada de Simão e, à frente do Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da boa nova, ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples em torno do reino de Deus no coração dos homens. Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas evangélicas, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Perdoarás e trabalharás sempre, fazendo o quanto possível para que se coloquem no nível de tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. E se me cercarem todos os dias? Continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. Então nós observamos aqui, não é? Que o cameleiro Ibrahim Benazor procurou Jesus na casa de Simão Pedro, porque ele gostaria de ter algumas instruções, de acordo com a boa nova, de como ele deveria se comportar com relação a determinadas situações da vida. E aí Jesus, naquela sua amiguice, naquela sua doçura e paciência habituais, começou a tecer algumas considerações e explicar para ele como ele deveria se comportar para que dessa forma edificasse o reino de Deus em seu coração. E aí o Ibrahim já coloca a primeira pergunta, né? Como ele deveria se comportar diante das pessoas de má fé, né? Aquela pessoa que de repente engana, aquela pessoa que tenta trair você, aquela pessoa que realmente não inspira confiança, que você deve ficar bem atento às coisas que ela fala, né? E aí Jesus diz para ele exatamente o seguinte, que ele deve perdoar e trabalhar sempre, né? Perdoar e trabalhar, fazendo todo o possível para que essas pessoas cheguem ao nível de compreensão que ele já adquiriu, não é? E aí como ele vai fazer? Ele vai desculpá-las e vai ampará-las o tempo todo. Veja como é que Jesus diz, né? Diante de alguém que não se comporte bem com você, você tem que compreender, né? Compreender que elas ainda não estão no mesmo nível evolutivo que você. Então, qualquer atitude menos feliz para conosco, nós devemos buscar sempre perdoar e amparar aquela pessoa para que ela efetivamente possa superar aquela, digamos assim, aquela atraso espiritual ainda que traz dentro de si e chegue a um patamar evolutivo maior, né? E aí ele vai e pergunta, mas elas continuarem a me cercar o tempo todo, o tempo todo, todo o meu dia, sempre gente de má fé, a minha volta, o que eu faço? Jesus diz, continua perdoando e trabalhando a benefício delas. Ou seja, nós vamos vivenciar muitas situações difíceis com as pessoas ao longo da nossa existência corporal, por quê? Porque vivemos em um planeta de provas e expiações, então é muito mais fácil que nós encontremos pessoas de má fé, não é? Do que pessoas abnegadas e dedicadas a fazer única e exclusivamente o bem. Então, nós devemos pensar no seguinte, que nós temos que compreender que elas ainda não chegaram a um patamar evolutivo maior e nós devemos compreender, perdoar e buscar orientá-las na medida do possível. Jesus sempre foi muito contundente com relação a essa questão do trabalho, da modificação do homem, né? E ele sempre chamou a atenção para isso, para que todos nós buscássemos internamente a transformação através das nossas ações, das nossas modificações de pensamento. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 17, quando Jesus é questionado a respeito de porquê ele havia curado um homem num sábado e ele responde para aqueles judeus que estavam questionando que o pai trabalhava até agora e ele também trabalhava. É uma sentença muito assertiva do ponto de vista que todos nós devemos nos espelhar nela. Porque o mestre sempre esteve pedindo para que as suas criaturas, né? Que somos nós, seus irmãos, buscássemos o melhor dentro de nós. Então, quando a gente procura essas transformações, essas modificações que nos melhorarão efetivamente, nós estamos, de uma certa forma, contribuindo para a melhoria desse nosso mundo em que nós vivemos e que nós habitamos. Então, trabalhar, perdoar, é necessidade para que todos nós possamos alcançar a misericórdia, possamos contribuir da melhor maneira possível com o que cada um de nós tem para essa construção desse mundo que nós buscamos. Com toda razão, Cosme, essa citação de Jesus, né? Que você nos lembrou muito bem. Meu pai trabalha sempre, eu também, né? É muito boa porque nos lembra uma coisa que a gente também sempre fala dentro da doutrina, né? Ah, você está com um problema, ah, não está se sentindo bem, então vem para casa trabalhar, trabalha que você vai se sentir melhor, né? Trabalha que você vai receber o auxílio da espiritualidade, você vai se sentir bem. E eu me lembro, né? Eu me lembro de um caso do Chico Xavier que tinha, uma senhora foi buscá-lo e ela tinha uma perturbação, uma espécie de obsessão, alguma coisa assim, que de repente ela ficava totalmente transtornada e saía correndo, né? Pela rua, assim, feito um maluco, e o marido atrás dela, aquela loucura toda. E aí o Chico, ela foi perguntar ao Chico o que ela deveria fazer, né? E aí o Chico falou assim, trabalha, minha irmã. Trabalha, mas trabalha muito. Trabalha até você cair de cansada. E quando você estiver fazendo isso, você vai ficar bem, né? Então, como Jesus falou, não é? E como Jesus vai continuar recomendando aqui ao longo de todo esse texto, o trabalho realmente é a solução de muitos dos nossos problemas. Porque quem está trabalhando, quem está com a mente ocupada, não tem tempo para pensar em outras coisas, não é? E nesse trabalho específico aqui, desse texto do Irmão X, né? Que é o Conduta Cristã, como devemos nos comportar, é assim como Jesus está falando, né? Apesar das dificuldades, não desista, não esmoreça. Continue trabalhando, persistindo, né? Que trabalhando e persistindo no bem, nós vamos chegar lá. Ok, vamos então continuar a leitura do nosso texto, né? Mestre, invocou o Ibrahim admirado, a calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos, como proceder quando me enlamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas. Perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que até o respeito fazem. E se me ferirem, se a violência sujeitar-me a poeira e a traição golpear-me pelas costas, se meu sangue correr em louvor da perversidade? Perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas com a disposição de servir invariavelmente na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão sem prejuízo dum seitio. Aqui nós vemos de novo Ibrahim colocando duas outras situações, né? Ele coloca, se ele for caluniado, como ele deve proceder com os caluniadores? Aí Jesus volta a recomendar que ele deve perdoar. Perdoar e continuar trabalhando sem descanso, né? Possibilitando o quê? Possibilitando que pelas suas atitudes, pelo seu trabalho, as pessoas mudem a maneira de pensar a respeito dele. Porque, na verdade, quando alguém inventa alguma coisa menos feliz a seu respeito, a melhor maneira de você provar que aquilo não é uma verdade é com o seu trabalho da forma completamente inversa, né? Então Jesus vem e recomenda a ele perdoa e continua trabalhando sem descanso para que eles renovem o tipo de pensamento que tem com relação a você. É uma lição perfeita, né? Porque não adianta você querer falar e reclamar não, isso é verdade, isso é mentira. Nós temos que provar pelos nossos atos, pelas nossas ações. E aí, num segundo minuto, ele vem, numa outra questão, né? Ele vem para Jesus e fala, e se me ferirem, né? E se a violência deles me golpear pelas costas, a traição e tudo mais, como eu devo prosseguir? E aí Jesus diz para ele, perdoa e trabalha, perdoa e trabalha, curando as suas feridas, né? As suas próprias chagas com o trabalho, com a sua renovação e a sua disposição de servir o tempo todo. Na certeza de quê? De que a justiça divina não vai falhar, né? E nós sabemos que tudo que nos acontece, acontece porque Deus permite e porque mesmo que a gente não entenda de início o porquê daquilo está acontecendo, Deus sabe. Deus sabe como Deus é bom, é justo, misericordioso, Ele não permitiria que alguma coisa nos acontecesse que não fosse para o nosso próprio bem e crescimento moral e espiritual e para quitar dívidas pretéritas também, né? Então, mesmo que a gente seja ferido, vamos continuar trabalhando na certeza de que a justiça divina não vai falhar e que nós seremos de alguma forma, né? Compensados e justiçados diante de Deus e da sua infinita misericórdia. O nosso grande problema ainda que nós conservamos é esse espírito farisaico como o Espírito Humberto de Campos ele menciona aqui nessa mensagem, né? Nesse texto. E se nós formos buscar o entendimento a respeito do Criador, nós vamos perceber naquela primeira pergunta que Allan Kardec faz dos imortais no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta o que é Deus, e eles nos conceituam e eles fazem a qualificação da divindade dizendo que Deus é bom e misericordioso entre outras qualidades, essa misericórdia, ela nos falta. Por quê? Nós a queremos para nós, mas para os nossos companheiros que estão próximos a nós e principalmente os nossos desafetos, nós queremos a justiça. Jesus conta a parábola dos trabalhadores da última hora, a parábola dos operários, em que ele relata exatamente isso. Quando aqueles trabalhadores que começaram a trabalhar na vinha daquele chefe de família no início, reclamaram lá no final do dia que outros haviam chegado depois e que não mereciam ganhar o mesmo denário que aquele chefe havia combinado com eles. E é aí que os comentam, esclarecem. Ora, o que eu combinei com você, eu estou lhe pagando. E com os demais, isso é um problema meu. Então, vejam exatamente o que nós estamos colocando aqui e que o Irmão X, o Mestre de Campos, nos coloca nessa passagem. O nosso sentido de misericórdia, ele ainda é muito vago, muito pequeno, mas o de justiça não. Ele é implacável, ele é sumário. E principalmente, como nós relatamos aqui, quando é em relação ao próximo. Quando é em relação a nós, nós queremos a misericórdia. Exatamente, Cosme. Bom, você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando o texto A Conduta Cristã, do livro Contos e Apólogos, do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Continuemos então. Senhor, clamou o consulente desapontado, e se apesar da mão dos ignorantes ameaçar-me a casa, se a maldade perseguir minha família, dilacerando os meus nos interesses mais caros. Perdoarás e trabalharás, a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na Terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer, mas também a todos os irmãos em humanidade que o Pai nos recomenda amar e ajudar incessantemente. Ibrahim, assombrado, indagou de novo. Senhor, e se me prenderem por homicida e ladrão sem que eu tenha culpa? Perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Vejamos aqui mais duas colocações de Ibrahim. Se atacarem a família dele, se fizerem mal aos seus entes queridos, e aí Jesus vai e fala para ele, você vai continuar perdoando e trabalhando, a fim de que a normalidade se reajuste e que o ódio deixe de existir, compreendendo, inclusive, Jesus fala para ele, que existem pessoas que têm aflições muito maiores que as deles. Isso é uma tendência que nós temos. Nós temos a tendência de achar que as nossas dores são as maiores do mundo. E aí Jesus vai e até mesmo num exemplo de humildade, coloca para ele, se fizerem mal a você, continua trabalhando o seu íntimo, a sua reforma, o seu amor, edificando o reino de Deus dentro de você com o perdão constante das ofensas. E lembrando que você pode estar sofrendo agora, mas que existem muitas outras pessoas que têm dores e sofrimentos muito maiores do que os seus. E aí ele vem e coloca, e se me prenderem como homicida sem que eu tenha culpa? Aí Jesus fala, você vai continuar perdoando e trabalhando, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que, olha o que Jesus fala, que pode encarcerar o corpo, mas jamais algemar a ideia pura, nobre e livre. E aí nessa última colocação de Jesus, me lembra o Mandela, que ficou preso, se não me engano, por 23 anos, e quando saiu da cadeia, acabou sendo presidente da África do Sul. Ele estava preso, porque lutava contra o Apartheid, aquela separação, aquela segregação racial terrível, de negros e brancos, e quando ele foi finalmente liberto, depois de mais de 20 anos de prisão, ele acabou sendo eleito presidente da África do Sul. Muito lindo o exemplo do Mandela. Exatamente, Silvio. Mandela ficou preso durante muitos anos, foram 27 anos que ele ficou preso, e mesmo depois de toda aquela situação que ele passou, ele ainda sai como um pacifista, um pregador da paz. Não deixando ódio, não deixando nenhum tipo de raiva e de rancor contra aqueles seus algozes, de fato. Mas, voltando ao texto que você nos narra aqui, e que é muito interessante, esse texto do Humberto de Campos, Jesus, na realidade, ele queria, ele estava tentando fazer com que aquele homem entendesse a misericórdia do Pai, que era uma misericórdia temporal, não existe uma antiguidade na realização desse reino que ele nos convida, esse reino de Deus, esse reino dos céus, pois que ele é o mesmo para todos nós. Não existe diferença, porque o objetivo, o final, para todos, é semelhante, mesmo para aqueles que se encontrem no erro. E não era isso que ele pensava. E Jesus falava, relatava para ele, que Deus age como aquele patrão, lá na parábola dos trabalhadores da última hora, dos operários, que se apiedou daqueles que não tinham trabalho, bem como das famílias deles, e resolve dar oportunidade para ele. E é o modo que ele tem de agir do Pai, que inclui todos nós dessa salvação, sejamos pecadores, publicanos, leprosos, doentes, e deserdados mesmo do mundo na salvação. Assim é que nós devemos entender o Pai misericordioso, compassivo, e a mensagem dessa boa nova que Jesus tentava incutir para aquele coração ainda tão arraigado aos costumes antigos. Perfeitamente, Cosme. Vamos continuar, então. Mestre, prosseguiu o cameleiro entregado, e se me prostrarem no leito, se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação, como trabalhar de braços imobilizados, quando nos resta apenas o direito de chorar. Perdoarás e trabalharás com o sorriso da paciência fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Mestre, e se por fim me matarem, se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável, demandarás o túmulo, perdoando e trabalhando na ação gloriosa, em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. E aqui ele vai a dois extremos, ele fala, nossa, mas e se me baterem tanto, se me maltratarem tanto, que eu fique parado no leito, sem condição de fazer mais nada, a não ser chorar. Aí Jesus volta a colocar, você perdoará e trabalhará com o sorriso da paciência, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado e confiando na proteção de Deus. Olha que coisa linda, né? Muitas vezes nós nos vemos presos ao leito de dor, né? Com enfermidades, atrozes e tudo mais, e a gente se acha meio que abandonado. Mas olha o que Jesus recomenda num caso como esse, né? Continuar com o sorriso da paciência. Porque a dor, a enfermidade, é uma forma de crescimento, é uma forma de aprendizado muito importante. Nós hoje estamos vivendo esse problema da pandemia, com muitas pessoas presas dentro de casa e com muitas pessoas presas em leitos de enfermidade e tudo mais, e é um momento de muita necessidade de paciência, de paciência, de compreensão, de fé na proteção de Deus. Então a gente não pode efetivamente ver toda essa situação que estamos vivenciando como algo negativo. não, a dor é mestra, a dor nos ajuda a melhorar, a olhar para dentro de nós mesmos e a ver o que será que eu estou fazendo que não está muito bem, que me levou a vivenciar essa situação. E no segundo minuto, ele fala para Jesus, e se me matarem? E se eu morrer? O que vai acontecer então? O que eu faço? O que acontece? Aí Jesus fala, você vai demandar o túmulo perdoando e trabalhando, conservando a paz sublime da consciência, exatamente. se ele nada fez de mal, se ele nada tem de que se recriminar e mesmo assim ele for morto por aqueles que não compreendem, ele tem que ter a confiança de que ele está com a consciência limpa. Jesus não tinha nada de que se recriminar, não tinha pecado algum, mesmo assim foi morto. Foi morto pelos homens que não compreenderam a sua mensagem. E essa foi uma grande glorificação para o Mestre e uma forma de efetivamente consolidar a nova, a boa nova, o seu Evangelho para toda a humanidade. Não é à toa que a passagem de Jesus entre nós marca foi o divisor de águas. Nós temos o período da humanidade antes e depois de Cristo. Não era fácil para Ibrahim aceitar a mensagem de Jesus, pois era necessário que ele mudasse, as atitudes dele. E como nós sabemos que Deus é acolhedor e compreensivo, e quem quiser participar do reino dele deve seguir o mesmo caminho, se modificar. Por fim, nós temos que imaginar o seguinte, Deus nos ama pelo que ele é, e não por aquilo que fazemos, porque Deus é amor. Exatamente. Vamos concluir então. Entre estupefato e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes. Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal? Se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão pelos meus algozes. Que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar, se considerou. Depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante, sem dizer adeus. Muito interessante essa conclusão aqui do Irmão X, né? Porque no final o Ibrahim vem e questiona, mas se eu fizer tudo isso direitinho, tudo como o senhor está mandando, que eu faça e tudo mais, qual vai ser a minha posição de destaque, né? O que eu vou ter de especial? Que título honroso eu vou poder exibir. E aí Jesus olha para ele e fala, olha, é o seu dever, não é? São os nossos deveres, é o que a gente tem que fazer. Na verdade, a gente tem a tendência, né? A achar que cumprir o nosso dever é uma coisa excepcional. Na verdade, nós estaremos apenas cumprindo com o nosso dever, não é? Muito interessante esse final aqui. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.